Então gente, Marcinha hoje tá vindo aqui Gente, sério, eu tive que vir correndo Porque amanhã é dia de ir pro canal Então o que a gente vai fazendo hoje vai cair amanhã Terça vai cair na guarda Fazer um bolo pra vocês, gente O cheiro tá divino, olha isso Hummm Esse daqui é um bolo de chocolate, né Como se fosse um brownie, tá? Vamos ver os ingredientes? Vem comigo Então vamos lá, gente Olha aqui, ó O que nós vamos precisar pro nosso brownie Low carb vai ser dois ovos Inteiros 100 gramas de chocolate amargo, tá? De meio amargo pra amargo No caso, até 70% Pra fazer esse tipo de chocolate Esse tipo de coisa aqui é o ideal De 60 a 70% Uma xícara de amêndoas De farinha de amêndoas Meia xícara de óleo de coco Uma xícara de xilitol Uma colher de sopa de fermento Gente, eu coloquei pra derreter o chocolate Então vamos lá Vamos bater primeiro os ovos Dois ovos O óleo de coco Colocar o óleo O óleo de coco E o açúcar Não é açúcar, tá, gente? Eu tenho que falar sempre que as pessoas Você tá usando açúcar? Não Estou usando xilitol Tá, xilitol Bom, açúcar era depois Mas eu já botei agora Vamos lá Não é não? Boa bagunça, né? Sim Agora a gente vai colocar o chocolate Bem remetido Pronto Tá aqui Vamos colocar o chocolate Agora eu vou jogar aqui Vou fazer a mistura da amêndoa Com a farinha e o fermento Olha Tá? Gente, não é difícil Eu adoro quando as coisas são fáceis Então, gente Agora eu vou jogar aqui a farinha Misturar aos pouquinhos A farinha e o chocolate Olha O óleo de coco era sem sabor Mas eu não tinha E usei com sabor mesmo Mas quando vocês forem comprar Óleo de coco Tenta comprar o sem sabor Né? Mexem bastante Não esquecem de colocar o fermento Senão não vai querer ser só molinho Só seu braço Misturar bem Pra não ter erro Aqui a gente vai colocar E vai com calma Fiz uma bela de uma besteira Mas que bela Mas... Vamos ver o que vai dar Gente, é uma colher de café Mas tudo bem Vamos ver o que vai dar Gente, vai virar um bolo Bolo de chocolate Eu vou untar Isso aqui Vou untar a minha Forma com óleo de coco Vou botar Essa mistura do negócio aqui Eu untei a forma Vocês podem ver que tá Bem brilhosinho Óleo de coco E agora eu vou jogar aqui Nosso bolo Bom, agora eu vou levar pro forno Que eu já deixei ali aquecendo Deu 80, 180 graus Vamos ver o que vai dar Tá bonito Então, gente Eu errei em duas coisinhas Uma foi no fermento Que virou bolo Que era pra ser brownie Mais molhadinho Então eu errei E no forno também Que esse forno aqui, minha filha É só Jesus na causa O da Yasmin, olha só Vou mostrar pra vocês Eu acertei O meu Mas, gente Vou falar um negócio pra vocês Tá bom demais Tá muito bom Adorei Adorei É uma coisa que eu não posso Parar de comer Gente, com moderação Entendeu, né? Não é É uma coisa que você queria Que vira um bolo Assim, que nem o meu Não é Uma colher de chá De sopa Não, tá? Gente, é uma colherzinha de chá De café Mas tá bom Uma delícia Hummm Sério, tá muito bom Então, gente Deixa aquele gostei aqui Pra amiga Marcia Não se esquece de se inscrever Aqui no canal Tá? Se você não for inscrito Óbvio E me acompanha Nas redes sociais Que é Sempre postando foto Sempre falando É no Instagram MarciaJacobina79 Me segue lá Que lá vocês veem tudo Em primeira mão, né? E a gente, ó Bate aquele papo Tranquilo Se você falar comigo Eu vou te responder E é isso aí Um beijo Fiquem com Deus E bye Tchau Tchau